Música Foi na lombada, a entrada de bonita, é? É, é, quatro bolas Foi na lombada Tô correndo, Ládio Música Vamos fugir agora Tão entrado no carro, né? Tão entrado no carro Música Meu Deus do céu Vocês viram o que aconteceu? Voou o carro É porque tem cofre, né, mano? Tu vistes isso? Eladio, sai daqui É, Eladio, sai daqui Eladio Olha, agora eles estão entrando Lá para pegar É, Eladio, sai daqui Sai Música Música Lá de sai daqui Lá de sai, porque de repente eles passam por aqui e saem tirando Tá doido? É, sim Música 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 Música